Música Fala aí cabeçudos, tudo bom com vocês? Eu sou o Renato Jardim e esse é mais um vídeo do Cabeça de Tinta Onde eu vou falar pra vocês como foi a minha BGS de 2015 Música Cabeçudos eu fui na BGS em dois dias, eu fui na sexta e no sábado A sexta tava bem mais de boinha, no sábado o bicho já tava pegando Tanto que sábado e domingo já tinham os ingressos esgotados Cabeçudos, tô aqui no BGS e tá um pouco difícil de gravar Porque a maioria dos estandes tem som E aí vocês vão ouvir o que eu tô falando se eu precisar gravar aqui Mas olha, tá um evento bem sossegado Tipo, meu Deus E é legal que se você quiser conhecer pessoas que você conhece pela internet Tem muito youtuber aqui, velho Muito mesmo Olha o Damiani ali com a Sat Cabeçudos não tínhamos muitos jogos mega esperados Grandes lançamentos nessa BGS, né Como tínhamos na BGS do ano passado Mas tínhamos coisas muito legais como Star Wars Lá no estande da Playstation Street Fighter que tava rolando adoidado lá Tinham várias coisas de Street Fighter nessa feira Tomb Raider também Que tinham várias coisas legais Vários cosplayers também de Tomb Raider muito bons Também tínhamos a expansão de Destiny Uncharted também Mas nada muito, 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 muito mega esperado A não ser Uncharted, né Estou bem ansioso por esse jogo Cabeçudos, se você quisesse jogar alguma coisa na feira Você tinha que chegar muito cedo e pegar uma fila gigantesca Porque senão você não ia conseguir jogar, cara A galera que foi na sexta conseguiu jogar mais rápido Porque o evento tava mais vazio na sexta Agora a galera que já tava lá no sábado E eu acredito que quem foi no domingo também Já teve que pegar uma fila blaster lá pela frente Pra conseguir o jogo que queria jogar Porém, todas as filas muito bem organizadas Com todos os staffs lá preparados e tal Instruindo, ajudando a jogar Então as coisas fluiam muito bem Mesmo que tivesse muita demora Então já fica a dica aí pra próxima BGS Se quiser jogar, chega cedo no stand Onde vai estar sendo exposto o seu jogo E já pega a fila assim que você chegar E chega cedo no evento Porque senão você não vai conseguir jogar Mesmo nada Se você chegar muito tarde lá Cabeçudos, você chega lá e você fala Ah, não, não vou comprar nada Só quero ver Aí de repente, aquela energia Traz em você uma vontade louca De comprar coisas Porque você tá no meio de tudo que você gosta E aí você quer comprar coisas E aí eu cheguei na sexta e fiquei muito chateado Porque os preços eram muito parecidos com as coisas da internet Eu falei, nossa, esse evento é tipo a Bienal do Livro, sabe? Pra quem não pesquisa preço de livro E acaba comprando um monte de coisa cara Pelo mesmo preço que tá em todos os sites e pá Mas aí chegou o sábado Cabeçudo, o segundo dia de BGS E a diferença de público é muito grande, velho Tem muita gente hoje O mais legal é que os preços diminuíram bastante hoje Ontem tinha uns jogos com os preços de loja Que a gente tá acostumado mesmo Mas hoje já tem umas promoções bem consideráveis E a questão dos youtubers e da organização nesse sentido Cabeçudos Nossa, eu achei muito bom Até porque dessa vez os youtubers Eles não estavam indo pela BGS em si Como foi no ano passado, né? Eles tinham sido contratados Ou contratados sem as aspas mesmo Pelos estantes que estavam lá Então eles tinham horário pra estarem no estande Seguranças contratados pelas empresas dos estandes Então tava tudo muito mais seguro pra eles lá E o que eu achei mais legal É que se você quisesse conhecer o seu youtuber Era muito fácil conhecer Sem contar que você acabava cruzando com muitos deles Pela feira mesmo Não precisava nem pegar fila, nem estande Nem nada pra conhecer Claro que tinham alguns que, velho O Zangado, por exemplo Ele ficou lá de manhã até a noite No mesmo estande E uma fila quilométrica Pra tirar foto e conhecer o Zangado Eu falei, mano, de pé Ele ficou de pé o dia inteiro E eu vi porque eu passava várias vezes por lá E ele tava na mesma posição Em pé recebendo a galera Ele devia estar muito cansado no final do dia O estande do YouTube Gaming Que era o estande mais foda daquele evento Que tinha um tobogã Tinha que parecia um esquema de piscina de bolinha Assim, sabe? E lá tinham vários youtubers também Pra você conhecer, pra você assistir live Pra você entender mais como vai funcionar o YouTube Gaming Então o Cabeçudos ABGS Tá um evento muito bem melhor formatado Hoje em dia Se você tinha algum medo Como eu já tive Também um dia Vá Porque agora acho que eles formataram o evento De um jeito legal Se você tem filhos Que enchem o seu saco Pra ir em ABGS Você se preocupa também com segurança Não precisa se preocupar Porque é um evento bem seguro Agora ele tá bem mais organizado Também Eles se preocupam com coisas Que eles não se preocupavam antes Então agora ABGS Tem um certificado de joinha Do cabeçudo general Teve um cabeçudo ou uma cabeçuda Que me chamou de general Em um dos comentários Aqui Vou usar Esse negócio Então ABGS Tem o certificado do general cabeçudo aqui Ok? Cabeçudos lembram que eu disse Que eu queria comprar um jogo E eu não consegui Porque tava muito caro E mais aí no sábado Eu achei uns descontos bacanas O jogo que eu achei mais barato De todos lá Que eu queria muito Foi o The Witcher 3 Que eu queria faz muito tempo Mas eu ainda não tinha comprado Porque eu comprei muita coisa Por Wii U E eu queria jogar antes Porque eu vicio nas coisas Eu fico jogando elas Eu não posso parar né Pra jogar uma coisa nova E eu queria mostrar pra vocês As coisas que vem aqui dentro Olha só cabeçudos Ele vem com aquela jacket Que vem em jogos de Wii U Olha Ele vem com um CD Com a trilha sonora do jogo São 31 faixas velho Muita coisa tem aqui Aqui vem um mapa Do jogo Cara O universo de Witcher É imenso Então vem um mapa E o mapa é muito grande Não vai dar pra mostrar aqui Cara Ajuda muito Parece que não Mas ajuda muito Esse mapa físico aqui Eu já não me perdi Várias vezes por causa dele Também vem um livrinho Que te coloca meio Por dentro do universo De The Witcher Com algumas informações Sobre a história Sobre o que aconteceu antes Sobre quem são os personagens Aí tem o manual do jogo Normal né Que até vem Alguns jogos Alguns Nem todos Alguns jogos comuns De edições comuns Aqui tem várias coisas Pra você entender O funcionamento O gameplay do jogo mesmo Aqui vem uma mensagem Da CD Projekt Red Dizendo que você vai receber DLCs e tal De graça Agradecendo por você Ter comprado o jogo Achei isso aqui Muito fofo velho Tipo Muito humilde Sabe Falando de um jogo Tão foda desse E aqui por último Vem dois adesivos Do lobo Que é a escola De bruxaria Do Gerald Que é o personagem Principal Eu acho que eu não vou usar Acho que eu vou guardar Eles aqui mesmo E é isso aí Cabeçudos Se você curtiu o vídeo Deixa um like aí Pra ajudar o canal Se tá chegando agora Já se inscreve Clicando no botão vermelho E divulga o vídeo Pros seus amigos Se você curtiu Pra gente fazer uma legião Maior de cabeçudos E ficarmos todos Alegres e contentes Juntos Unidos Para sempre Como eu sou possessivo Não é mesmo? É mesmo E é isso aí Cabeçudos A gente se vê No próximo vídeo Do Cabeça de Tinto Então até lá Tchau Tchic-tchicá, tchic-tchicá, tchic-tchicá